Diminha, você vai fazer uma música, pai, Diminha. Não, tem vergonha. A música aí é de cerveja. É tua, é, a coisa que eu colo, meu amor. Porque a cerveja me domina. Que cabelo do... É bom de... Quando a sua mão fica bebinha. Ah, a cerveja é minha. Ficou muito bom, hein? Amanhã vai estar no YouTube. Manda um beijo pro seu fã.